Coração apaixonado Vive sempre padecendo Coração bate no peito Vive sempre padecendo Coração apaixonado Por que que suspira assim? Coração apaixonado Por que que suspira assim? Você suspira tão longe Mas não se esqueça de mim Você suspira tão longe Mas não se esqueça de mim Coração apaixonado Por que que vive chorando? Coração apaixonado Por que que vive chorando? Bate, bate coração Mas não quero desengano Bate, bate coração Mas não quero desengano Chora, chora coração Deixa ele soluçar Deixa ele soluçar Chora, chora coração Deixa ele soluçar Só estando a seu lado Pra você se aliviar Só estando a seu lado Pra você se aliviar Pra você se aliviar Está cheio de saudade Este pobre coração Este pobre coração Está cheio de saudade Este pobre coração O amor dessa morena É a minha perdição O amor dessa morena É a minha perdição O amor dessa morena É a minha perdição O amor dessa morena É a minha perdição